Essa sou eu, Renata Rapunzel, uma sonhadora onde o meu principal sonho era ser feliz. O motivo de estar correndo é simplesmente para fugir de todos os meus problemas, mas parece que mesmo assim eles permanecem. Por isso cansei de correr e o que estou prestes a fazer é errado para muitas pessoas, mas é um alívio para mim. Meninas, ela não vai deixar nem vocês entrarem, vocês sabem não quem é essa mulher. Poxa, mas a gente grita e pede e ela vai ter que dar. Então façam isso, meninas, por favor. Eu estou sem nada. Se casa ela não der, a gente compra, não se preocupa. Muito obrigada. Fica aqui que a gente vai lá. Dona Edilene. Oi, Dona Edilene. O que é que vocês querem? A gente vai pegar a roupa da Renata. Depois vai chamar ela, filha. A senhora vai devolver, né? Tá, a gente vai lá. Amiga, vamos lá, ela vai devolver. Ai, amiga, não sei se eu tenho estrutura para suportar aquela mulher. Ai, vamos, confira a gente. Vamos lá, não acho que ela vai fazer nada. Ah, é isso que você vem buscar, é? Sua golpista. Esse filho aqui, tome. Pode ir embora, desapareça. É o que você merece, minha filha. Pode ir embora, viu? Meu filho, esse filho não é dele, não. Ele já disse, não foi? Pode ir embora, vai embora. Que mulher mais, mais um, calma. Amiga, não se preocupa. O papai daqui a pouco está chegando e eu vou falar com ele e ele vai deixar você ficar lá em casa. Eu sei que a Ana te abandonou, mas eu não vou te abandonar, tá? Muito obrigada, amiga, por tudo que você está fazendo por mim. Amiga, é para essas coisas. Jamais eu vou lhe abandonar, não se preocupe. Andresa, o que foi que aconteceu que você ligou para mim? Pai, é que eu queria perguntar se minha amiga pode ficar lá. Só por uns dois meses, ou três ou mais também. Minha filha, a gente está passando muita dificuldade lá em casa. A gente é mais com mais visita, né? Você sabe que não pode. Pode sim, pai. Deixa ela ficar, por favor. Minha filha, eu já estou pedindo para nós comer, ainda mais com outra pessoa em casa. Você tem consciência, não? Mas, pai, eu trabalho também. Deixa ela ficar, por favor. Mas você sabe, filha, que serviço é hoje sim e amanhã não. Mas, pai, ela está precisando muito de ajuda. Ela está grávida, pai. Todo mundo se ajuda quando pode, mas a gente não está podendo. Entenda, a gente não está podendo e acabou-se. Infelizmente, não podemos receber ela na nossa casa. Nem que seja por hoje, pai. Não, chega, a gasolina está cara. Eu já vim aqui, pensei que era outra coisa. Mas, assim não dá. Assim não dá. Infelizmente, não dá. Eu gosto muito de você. Mas, infelizmente, a realidade é essa. Lá em casa, não tem nem o que comer. Pai, por favor, pai, por favor, deixa. Ela é minha melhor amiga. Amiga, deixa. Muito obrigado por tudo que você fez até aqui, tá? E não se preocupe, amiga. Eu vou te honrar. Muito obrigado por tudo. Eu sei que a sua intenção foi boa e que você realmente queria ajudar. Tchau, tia. Tchau. Tá vendo, pai? Tá vendo? Pelo menos ela entendeu que a gente ia passar por dificuldade e vergonha lá em casa. Não, eu tenho o que comer. Agora eu sei como se sentem as pessoas que são abandonadas. Não tenho mais ninguém por mim. Então viver pra mim não faz mais sentido. Não, eu tenho o que comer. Jovem, não faça isso, jovem. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu tenho uma palavra de Deus pra você, jovem. Mas eu só posso falar se você descer daí, jovem. Eu não quero saber de religião. Você não sabe nada da minha vida. Eu só quero que você me deixe em paz. Me deixe eu pular daqui. Mas eu te digo, desça daí, jovem. Desça daí. Eu vou descer. Eu vou te escutar, mas eu vou pular. Eu vou te escutar. Jovem, por que você ia fazer isso com você, jovem? Porque eu não aguento mais o que eu. Eu não quero mais o que eu. Mas você é tão jovem. E a palavra de Deus diz que ainda há solução. Independente da situação que você passar, ainda tem jeito pra você. Porque a Bíblia diz que no livro de Lucas, primeiro, 37, porque para Deus nada é impossível, jovem. Então, valorize a sua vida. Você é tão nova. A Bíblia diz também que todo aquele que verdadeiramente é cometer um suicídio, ele não tem direito de salvação nem nessa vida e nem na outra, jovem. E por que você queria cometer isso com você, jovem? Porque não há muito mais. Eu tô passando por muitas coisas da minha vida. Mas ainda tem jeito pra você. Eu conheço, jovem, o Deus da Bíblia que eu estou aqui com ela aqui na mão, ó. Então, ainda há solução pra você. Tem jeito para a sua vida. Não desista, jovem. Assim como Deus abençoou outras pessoas, Ele pode também te abençoar. Ele pode tirar você dessa situação. Então, não estrague, jovem, a sua vida, jovem. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, jovem. E Ele também, Ele é a vida. Então, eu lhe peço, não faça isso com a sua vida. Independente do que você passou ou do que você viveu. Mas ainda tem jeito pra você e ainda há solução para o seu problema e para a sua situação, jovem. Não desista. Ainda há solução, jovem, para o seu problema. Moça. Muito obrigada, moça. Você salvou a minha vida. Você também. Tô, tô. Vai ser um cantor de pastor. Tem um pastor aqui na estante. Cadê o pastor que falou comigo aqui agora? Jovem, eu tenho uma palavra de Deus pra você, jovem. Não desista, jovem. Assim como Deus abençoou outras pessoas, Ele pode também te abençoar. Não desista, jovem. Não desista. Ainda há solução, jovem. Para o seu problema. Não deixe que os problemas da vida perturbem a sua felicidade, nem afaste de seus pensamentos os momentos bons que passamos juntos, mesmo que tenham sido poucos. Não deixe que as coisas mudanas corroam o seu espírito, nem o sufoquem. Sua alma, pois acreditar em Deus é a melhor forma de vencer. E não se desespere com o silêncio, pois pode ser a melhor resposta. E não chore por estar longe de quem ama, pois a distância que provoca a saudade também é a que fortalece o amor.